Olá! Sejam bem-vindas ao nosso canal Cabelos Curtinhos. Você vai conhecer hoje os top 10 cortes de cabelos curto feminino para mulheres tendência. Ficando até o final deste vídeo, você vai ganhar um presentinho especial para mulheres que amam cabelos curtinhos. Vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para ficar sempre atualizada das melhores tendências do momento. Comenta aí embaixo a cidade de onde você nos assiste. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto